Hora de Nossa Senhora das Maravilhas por aqui E quando a gente fala de Nossa Senhora das Maravilhas A gente fala em consumo consciente E em comprarmos grandes marcas Por preços de brechó Tem coisa melhor? Pois não tem, não é? E a Nossa Senhora das Maravilhas Pra quem estiver fazendo aquela arrumação no close E tem peças com estado super novo Também está recebendo peças Em consignação é só entrar em contato com a Ângela Por este telefone que está aqui no GC E hoje a Ângela caprichou Porque ela nos mandou peças maravilhosas E eu vou começar por esta saia aqui Que é toda em pilica, gente Essa saia é uma Patrícia Vieira Uma marca super consagrada, não é? E ela tem todos esses detalhes em pilica Linda de morrer Na Nossa Senhora das Maravilhas Bom, olhem o que é este vestido aqui em seda Lindo Eu provei ele, ele fica maravilhoso Ele é um vestido leve Perfeito agora pra nova estação E também quando está mais frio A gente largar um casaco em cima Fica maravilhoso E combina com muitas cores De calçados Para aquelas que amam um vestido longo e já estão pensando no verão Olhem a fluidez e a estampa desse vestido Que lindo E ele é todo nesse verde-menta Que é uma das cores do verão E que traz aquele frescor, não é? Um vestido desse a gente usa com anabela Uma rasteirinha Um tênis Que ele fica lindo Uma sandália também Aqui uma das minhas paixões Que são os vestidos casacos E esse aqui Ele veste muito Mas muito bem É um vestido casaco da Farm Não é? Com essa estampa incrível Um vestido que pra tu colocar com escarpão Ele fica maravilhoso Pra tu colocar com tênis Ele fica maravilhoso Enfim Super usável também O que dizer deste casaqueto da Saad? Não, é maravilhoso Quando a gente fala em Saad A gente já sabe que vem coisa linda por aí E esse casaqueto laranja Gente, ele é incrível Isso aqui pra tu jogar com uma calça jeans Ele é maravilhoso Se tu quer botar por cima de alguma roupa mais formal Também fica lindo E é uma peça assim Que faz toda a diferença Aqui Essa peça em liganete Da Calvin Klein Que é esse vestido Que não é muito justo Tá? Ele é um vestido extremamente confortável Que marca levemente o corpo E a gente encontra na Nossa Senhora Das Maravilhas E pra finalizar Esse conjuntinho de short Da canal Que tá uma graça Olha que amor, gente O shortinho Com a camiseta É uma malha bem estruturadinha Então ela não marca E a Angela Mandou alguns sapatos Essa sapatilha nova Em folha da Schultz Com o bico quadrado Que é super tendência Olha como ela tá linda No prata No metalizado Mandou também Esta sandalinha De salto médio Com o bico Levemente quadrado Também Esta aqui, ó, gente Pra mostrar pra vocês Que não são peças antigas São peças muito atualizadas Porque a Angela tem Uma curadoria maravilhosa Essa aqui é uma sandalinha Jorge Bischoff Com o saltinho médio E nós vamos finalizar Com esta sapatilha Tipo bailarina Esta aqui é Carrano Nova também, ó Linda Na cor nude Você nunca foi Na Nossa Senhora das Maravilhas Dá uma chegadinha lá Ali na Champs-Elysée Na Galeria Champs-Elysée Em frente ao Banco Santander Na 24 de outubro É bem na entrada da galeria Na parte de cima Que você vai encontrar Coisas maravilhosas Marcas maravilhosas Com preço de berechó E se não puder ir Telefone pra Angela Que ela dá um jeitinho Da roupa chegar até você